TV Informativo, aqui o Vale se vê. Olá, semana da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Internacional vai receber o líder Corinthians e o Grêmio vai ao Paraná enfrentar o Atlético. A Laf não foi feliz ontem pela Liga Nacional e se complicou na classificação. É agora, no Papo de Boleiro. E a noite de segunda-feira, que tinha tudo para a Laf se posicionar de melhor forma, Diogo Bote na classificação da Liga Nacional, não foi feliz. Pois é, Márcio, jogando lá em Jaraguá do Sul, o time Lajadense chegou a estar na frente do Jaraguá, Márcio. Teve a chance da vitória aí, parou no goleiro Baranha, ex-Atlântico aqui de Erechim. Uma grande atuação do goleiro catarinense. E aí o time Lajadense acabou perdendo já no final aí, aos 5 minutos, faltando no final da partida. O Diego anotou o gol do Jaraguá e que deu a vitória por 3x2. A Laf saiu perdendo, virou o marcador e depois tomou a virada logo na sequência aí. Complicou a classificação, a Laf com a derrota ficou parada nos 10 pontos, o Jaraguá foi a 15, mas o problema é que o Guarapuava arrancou um empate lá contra o Inteli Orlândia, jogo lá em São Paulo, 4x4. O time paranaense estava perdendo boa parte da partida, buscou o resultado, mesmo jogando fora de casa aí, e com esse pontinho está na frente da Laf. Agora a Laf já não depende mais de si, né, Márcio? Até em função dos adversários, tanto da Laf, quanto do Guarapuava, que tem os mesmos São Paulo e São José, que estão eliminados já da próxima fase. O São Paulo tem 7 pontos e o São José tem 5, com o Printa-Bela nas últimas 3 rodadas. Então o Guarapuava e a Laf tem os mesmos confrontos aí, sendo que depois o time lá já tem se enfrenta o Crona fora de casa, jogo complicadíssimo, e o Crona também tentando caminhar a vaga. Talvez o Crona lá já esteja classificado, né? Então vamos dizer assim que pega um Crona talvez de sangue doce, nas últimas rodadas aí, ou não, né? Ou querendo engatilhar uma primeira colocação do grupo aí. Certo que a Laf se complicou na classificação, precisa de duas vitórias em casa, com certeza, e quem sabe um empatezinho fora de casa aí pra confirmar uma vaga e passar o Crona novamente, né? Lembrando que o time paranense foi a 11 pontos e a Laf ficou com 10 na quinta colocação. Passou o Guarapuava. Passou o Guarapuava, isso aí, desculpa. O Guarapuava é o quarto, vamos passar o grupo da Laf, o grupo A, segunda fase da Liga Nacional, o Intele Orlândia segue líder com 17, o Crona também tem 17 na segunda colocação, o Jaraguá com a Vitara sobre a Laf foi a 15, e o Guarapuava com um empate lá em São Paulo foi a 11. A Laf é o quinto com 10 pontos, e o São Paulo e o São José têm 7 e 5, respectivamente, já eliminados. E desses classificam? 4. 4. Ou seja... Exatamente. A briga do time lagidense é quanto o Guarapuava, nosso freguês. Se for direitinho, a gente tava bem na foto, né? É, é verdade. A briga direta a gente tava bem, mas vai precisar, então, contar com dois ogs, que seriam em tese mais fáceis. Os dois em casa, São Paulo e São José, precisam da vitória. Primeiro, já agora, sábado, contra o São Paulo, aqui no Complexo do Anivates. Não dá pra esperar de diferença, e tem que estar lotado o Complexo pra apoiar o time da Laf pra aplicar essa vitória importantíssima. E aí o São José, no meio da próxima semana, e aí sim, fecha com o Crona, longe de lajado. Vai precisar aproveitamento de líder, mais atento que líder. Ganhar em 3, ganhar 7 pontos. É, é a matemática que a direção da Laf faz aí pra buscar essa quarta colocação, né? Talvez... Mais tranquilo, né? É, com o cruzamento dos resultados aí, acaba sendo diferente, né? Mas o certo é que as duas vitórias em casa tem que acontecer. Ué. E você pode ajudar, aliás, você tem que ajudar, torcedor, você tem que estar, pelo menos, no próximo sábado já, contra o São Paulo, no Complexo Esportivo da Univates, pra dar essa força pragorizada do técnico Giba, que vem se esforçando, vem conseguindo sempre dar bons resultados. Já é algo conquistado este ano, né, João? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas, né? Se a Laf cair agora nessa fase, que a gente espera que não aconteça, a gente sempre espera mais, né? Sim. Mas, realmente, foi uma campanha espetacular do time da Univates, com um elenco bem reduzido, uma florecereal bem abaixo dos outros equipes aí. Realmente, a Laf tá de parabéns aí pelo ano, que a gente sabe que não terminou ainda, mas pelo tudo que já foi feito até hoje. Não é papo de derrotista, é papo de realista, né? Isso aí é uma verdade. Primeira vez na Liga Nacional, né, gente? Não dá pra esperar muita coisa diferente. A Laf tá fazendo chover nesse ano aí, revisando a Liga Nacional, com o Série Ouro. A minha equipe da Univates tá muito bem. É isso aí. Bom, e quem está sempre... Sempre não dá pra dizer, né, Diogo Borja? Mas quem tem vindo muito bem em seu estádio é o Internacional, sobretudo depois da chegada do Argel. O Internacional vem, Ah, em casa sempre ganha, Caldeirão do Beira Rio, aquele papinho que tá junto com a torcida, só que agora o buraco é mais embaixo. É o líder do campeonato. É o líder do campeonato. Amanhã, 22 horas, jogo pra lotar o Beira Rio, Inter e Corinthians, toda aquela rivalidade fora de campo aí, do DVD, aquele papinho de desde 2005, daquele pênalti não marcado, Corinthians campeão, Copa do Brasil, decisão no Beira Rio em 2009. Tem uma série de fatores aí, para o torcedor acreditar que o Inter pode voltar a fazer frente com o Corinthians em alguns últimos anos não tem sido muito bom. Empate, derrota dentro do Beira Rio, então a gente espera que agora, nesse bom momento que o Inter vive dentro de casa aí, com a questão da oscilação do próprio líder aí, que vem de algumas vitórias, mas também tem tropeçado principalmente fora de casa da Arena Corinthians, espero que o Inter possa conquistar mais uma vitória pra seguir firme aí, quem sabe ainda pensando em G4. O chororô que acontece e tem acontecido neste campeonato é que os juízes estão querendo ajudar o Corinthians, mas agora nas últimas rodadas deu um para-de-quieto, porque houve até suspensão de Járbitro e tal, então acho que isso não vai interferir em nada. É, na verdade eu acredito que não, Marcio, isso é uma questão, a gente fala de interpretação, não dá pra acreditar que possa ter um complô, vamos dizer assim, pra que o Corinthians seja o campeão brasileiro, né? A gente viu no último final de semana o Inter acabou sendo beneficiado com um pênalti não marcado no Kleber, né? Um pênalti do Rafael Moura que mostra pênalti de cartela, assim, né? Torpelou o gladiador. Torpelou o gladiador dentro da área, né? Não visou nenhum momento a bola, foi no corpo do jogador do Curitiba, era pra ter sido o pênalti que poderia ter evitado a vitória do Inter lá no Couto Pereira. Mas o certo é que o Abritage, se tem um problema, o Inter foi beneficiado, né? Mas realmente, a questão do Corinthians aí tem algumas, nas últimas rodadas, houve questionamento, até muito em função dos próprios erros contra o Atlético Mineiro, que era o principal adversário do Corinthians aí nessa persigação pela liderança do Brasileiro. Mas vamos ver o que acontece amanhã no Beira-Rio. Eu não acredito que nada possa ser jogado na bola mesmo ali, um 11 contra 11, pra gente conquistar o resultado aí, ver o que o Inter pode conseguir no anticampo. Não tem alguém que possa se interessar pelo Rafael Moura pra passar nos trocos? Ou o Internacional hoje não pode vender o Rafael Moura? Olha, não sei se não pode, mas o certo é que não tem muita opção, né? Dentro do Beira-Rio aí, hoje o Inter não tem um centro-abante de referência, o Neymar acabou indo embora, apostou-se muito no Isandro Lopes, eu acho que o reforço veio do próprio Inter mesmo com a recuperação do Vitinho, que se tornou um jogador de referência dessa passagem pelo Argel, né? Mas tem o Isandro Lopes e o Rafael Moura, aí tem os meninos da base, tem o Bruno Gomes, tem o Aylan, jogador que tá emprestado, mas que pertence ao Internacional, então tem algumas pérolas aí que vêm das categorias de base, mas falando de medalhão, não... O Rafael Moura é pra grupo, né? Ele tá aí, eu acho que realmente no final do ano possa aí vir numa carruagem, assim, vários irem, né? Seguindo o rumo aí do Brasil, e eu acho que o Rafael Moura deve estar no meio. Troca dois por um, assim, coisa... É, não é nem pela qualidade do Rafael, mas é pela questão financeira mesmo. O Rafael Moura é um jogador caro, né? E que não dá muito retorno pro Inter, né? É, isso aí. O Riemann já foi, né? Nem em desenho, não passa mais, pelo menos... Na verdade, o Riemann viveu poucos momentos bons no Beira-Rio, né? Tipo, dá pra botar nos dedos, assim, quando ele foi determinante, aí. Eu me lembro desse jogo da Libertadores desse ano, contra o Santa Fe, que ele marcou o segundo gol de cabeça. Me lembro também... Não, não lembro. Não lembro mais. Bom, um outro jogo que vai acontecer nessa semana, mas que vai estar de olho nesse jogo de Inter e Corinthians, vai acontecer lá no Paraná. O Grêmio vai pegar o Atlético Paranaense lá, na Arena? Não é na Arena, vai ser no... O Couto Pereira, em função que tem um show do Rod Stewart, lá na Arena da Baixada. Então, o time paranaense vai ter que trocar de local do jogo aí, tá confirmado o Couto Pereira, local onde o Inter ator no final de semana. Muito bem. Então, vai jogar lá no Couto Pereira, o Atlético com toda a vontade de entrar ali no G4, batendo a porta do G4. o time brigando aí pra posição de cima, né? Aí, diretamente briga com o São Paulo e o Flamengo, que estão ali ocupando o G4 hoje com 41 pontos. O Flamengo tá na zona em função dos critérios de desempate. O nosso São Paulo vem logo atrás com 41 e o Atlético Paranaense em 38, né? Então, em função de se manter no G3. É isso aí. E o Grêmio, lógico, querendo se aproximar do Corinthians, contando com uma vitória do Colorado. Verdade. Na verdade, o Grêmio pra essa partida tem dois desfalques aí, não estão confirmados ainda, mas o Marcelo Grô e o Maicon, o Marcelo Grô teve um problema até que ele desfalcou na própria partida contra o São Paulo no final de semana, teve um torcicolo ainda na concentração do Grêmio, acabou vetado pelo departamento médio que atuou o Bruno Grassi, o Thiago tava suspenso e agora ele voltou a sentir o problema, ainda não se recuperou, tá sendo tratado com analgégicos, mas não teve resposta, voltou a sentir que talvez seja realmente outro desfoque mais uma vez o Marcelo Grô e aí dessa vez o Thiago volta a ocupar a posição de reserva imediata e deve atuar contra o Atlético Paranaense, mas isso deve ser definido mesmo no momento antes da partida. E outro também que sente problema é o Maicon, que tá em fase final de recuperação, mas ainda não tá 100% e pode ser poupado mais uma vez. Porque tá durando esse torcicolo do Marcelo Grô, né? Pois é, já vai pra segunda partida, né? E o Bruno Grassi? Bruno Grassi, na verdade, ele atuou contra o São Paulo por ser o terceiro goleiro, né? Foi o que tinha pra gente. Marcelo Grô é machucado, Thiago suspenso, Bruno Grassi entrou. Bruno Grassi segue na... Vamos dizer assim, ele não passou o Thiago na questão de preferência até do técnico Roger. Se o Marcelo Grô não puder atuar de novo, o Thiago retomou a posição. Mas a atuação dele contra o São Paulo convenceu ou não? Foi uma atuação segura, na verdade, os dois gols não foram culpa dele, né? Os dois gols, um do Pato e outro do Rogério. Os jogadores estavam na cara do gol e acabaram concluindo. Ele teve algumas participações importantes, principalmente em saída de bola, um goleiro muito alto, então ele tem a vantagem da questão de bola aérea. Foi bom, Bruno Grassi, na sua estreia, né? Com a camisa do Grêmio e os Jogos Oficiais. Muito bem. Ele ocupou o lugar aí do Thiago, que estava suspenso, e do Marcelo Grô, que está com o torcicolo e deve... É difícil a gente ver o terceiro goleiro atuando, né? Interessante. O caso do Internacional seria o Dida, né? Seria o Dida hoje. O Dida. É verdade. E o... Nada é contra o Dida, né? Que é o terceiro. Cara, tu viu o treinamento esse dia, o videozinho do YouTube do Dida lá, tirar o chapéu. Tu não faz aquilo ali. Nunca. Nem há os tempos de... De Taquari. É, lá em Taquari, jogando no... Não, nunca joguei de cara nenhum. Nem no dia do 20. Bom, esses são os compromissos que você tem nessa semana. Então, torcer por Internacional contra o Corinthians, torcer pelo Grêmio contra o Atlético Paranaense, lógico, ficar na torcida da LAF, que vai jogar no sábado pela Liga Nacional. Aqui de perto, no outro grupo da Liga Nacional, a Sueva ganhou, ganhou bem de um goleiro. A Sueva fez 6x1 no Moarama aí e está caminhando a sua vaga para a próxima fase da competição. É isso aí. Lembrando, Márcio, que amanhã tem o Lajadense, né? Ah, verdade. Lajadense, amanhã estreia nas semifinais da Copa Luiz Fernando Costa em frente ao São José lá em Porto Alegre. Jogo às 15h, transmissão aí com a galera da Independente. Isso aí. Classificados para essa etapa da Luiz Fernando Costa, Lajadense, São José, Internacional e Pelotas. Exatamente. Outro semifinal entre Inter e Pelotas, São José e Lajadense fazem agora outra disputa, vaga na final. Dois jogos, lembrando, primeiro jogo lá em Porto Alegre, segundo jogo aqui no Lajadense. Vaga na Copa do Brasil? Vaga na Copa do Brasil para o campeão. para ter uma ideia de como pode estar próximo a essa vaga, se o Lajadense passa do São José e do outro lado quem passar é o Internacional já estará na Copa do Brasil. Vaga na Copa do Brasil. Tipo Corinthians assim, campeão sem Libertadores. Está valendo, né? O que importa é estar lá. É estar lá. Na verdade, Corinthians já tem Libertadores, ganhou do Boca na final. Bim Mundial como Libertadores, então. Vamos rir deles igual. Bota no DVD, Corinthians, que eu quero ver. Nós voltamos amanhã, amanhã é quarta, feira. Nós voltamos depois o Redação Informativa para fazer o pré-jogo. Não querendo copiar, mas já copiando. Para fazer o pré-jogo da noite de quarta-feira da rodada do Campeonato Brasileiro. Também falar do Lajadense, enfim, da LAF, de tudo que movimenta o esporte aqui na região. Até mais. Um abraço. TV Informativa. Aqui o Vale se vê.